A urna com os restos mortais de Afonso de Acama está em Câmara Ardante, no largo da estação ferroviária da Beira. Um cortejo fúnebre escoltado por elementos da polícia, procureu parte da cidade até ao local onde se encontra e hoje espera-se a apresentação de condolências à família por várias figuras públicas, incluindo políticos e representantes filmáticos. O funeral privado realiza-se amanhã e será a partir de amanhã que a Renamo terá que começar a discutir a realização de um congresso para escolher um novo líder. O SUF Moamada foi escolhido líder em Terino até a realização do seu congresso, algo essencial para a Renamo se preparar para as eleições autárquicas em outubro e eleições gerais do próximo ano.